E aí galera do meu canal trazendo aqui um vídeo para vocês aqui ó essa área aqui eu rocei ela e depois as bananeiras aqui no fundo da casa depois eu toquei fogo e aí agora eu vou plantar umas mudas de plantar isso aqui tudo e as mudinhas de abacaxi que vocês estão vendo aí desde já eu pedi para você se inscrever no canal e deixar o like vou botar aqui para gravar e eu cantar um peço e outro não e estamos juntos E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.